Voltamos, voltamos, foi rapidinho, não foi? Muito rápido, já voltamos e quase que eu e o Hiro atacam ali o chocolate. Verdade mesmo, me seguraram aqui pessoal, não vale uma coisa dessas, viu? Fico revoltado. Quase, ó, um pinguinho só a gente aí pegando o chocolate e acabar a receita agora mesmo. Mas, tudo bem, tudo bem, respiramos, né? Ai, ai, vamos lá, continuando, tia, vamos lá. Continuando, vamos então ao nosso recheio, ao segundo recheio. Segundo recheio. Segundo recheio vai ser do que, Fran? O segundo recheio é o recheio de nata. Tá. Uma combinação perfeita nesse bolo. Morango, nata. A nata também, então, você compra assim, industrializada. Isso, ela vai aos 300 gramas mesmo. Tá, aqui na receita diz, 300 gramas de nata. Em qualquer mercado encontra essa nata aí, tia? Então, Hiro, não é em todos os mercados, não. O mercado maior, assim, você encontra, não é em todos. Entendi. Ele fica na parte das margarinas, pertinho da margarina, da manteiga, você vai embora. É bom avisar porque o pessoal, às vezes, não tá acostumado, né? Sim, sim. Tá bom, então? Tá bom? E, então, outra pergunta. Quem junta nata em casa, você recomenda? Não, né? Eu acho que a textura é outra, né? É outra, tá bom. Então, gente, tenta fazer com essa nata industrializada pra ficar bacana, tá bom? Mas, então, vamos lá. Vamos lá. Colocando também na batedeira. Na batedeira também. Na batedeira vai 300 gramas de nata, é um potinho inteiro, né? Beleza. Um potinho de nata e meia xícara de açúcar. Açúcar, tá. Pode ser refinado, cristal. É o refinado. É o refinado, tá bom. O único detalhe desse recheio é saber bater. Você não pode bater muito. Se você bater muito, ele vira manteiga. É mesmo? É. Essa eu não sabia. Se você bater muito, ele vai virar uma manteiga. Entendi. Tá? Então, é coisinha rápida. É só pra misturar, então, o açúcar com a própria nata. Isso. Então, tá bom. E aí, é só bater rapidinho. É só bater. Eu preciso de uma batedeira rápida, assim. Bozinha. Já acabou, Riru. Olha que negócio rápido. Vá, pt-vupt. Só mais um pouquinho, Riru. Mais um pouquinho. Só pra garantir. Ai, ai, ai. Olha aí, ó, gente. Nham, 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 nham. Nham, nham, nham. Ficou, ó, uma boa visualização aqui. Ele não fica doce. Riru. Experimenta aqui, Riru. Nham, nham. Nham, 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 nham. Uau. Caprichou, hein? Nham, nham, nham. Coisa feia, a gente fica lambendo as coisas, assim, na cozinha. Fazendo inveja com o pessoal. É, tá pegando o meu costume, né, tia? Falou, falou de mim e agora tá fazendo igual. É. Vamos montar o bolo? Bora lá. Vamos montar o bolo. O bolo, então, você já trouxe pronto de casa. O bolo, é... Cada um tem a sua... O seu pandeló. Tá. Né? Pode ser um bolo, assim, a receitinha do coração que eu tenho em casa. O que a pessoa acerta a fazer. Legal. Né? Pode ser massa branca também. O que quiser. Certo. Né? É que com chocolate, né? Já é com chocolate. Aceita tudo, né? Ah, e também pode ser aquele bolo comprado na padaria pra poder fazer esse recheio? Pode ser. Pode ser o pandeló comprado pronto, né? Opa, já facilita pra quem aí ainda não testou nossas receitas. Isso aqui, tá? Isso. Já sabe o recheio aqui que é fácil? Compra o... O pandeló pronto, né? Beleza. Ah, então você bota um plásticozinho pra... Fica fácil de sair, né? Certo. Eu preciso molhar esse bolo? Precisa. Cadê a minha caldinha? E como não vai no fogo, pode pôr o plástico, né? Não tem problema. Pode, pode. Ou também, eu posso usar esse aro aqui, tá bom? É um aro da New Pan, eles fazem. A gente pode colocar... Pra testar ele? Você que sabe. Vamos testar? Vamos já usar o aro da New Pan, gente? Vamos lá para o aro da New Pan. Da New Pan. Seguindo... Ô, tia, vocês deveriam ensinar como que corta o bolo. Nós vamos assinar, vamos? Hoje, cortar como? Pra comer? Não, como que corta assim pra rechear. Ah, então na próxima, outro dia a gente... Ah, tá. Eu adiantei o serviço. É que tem gente que corta com linha, tem gente que corta com faca, tem gente que corta com fio de cabelo e assim. Fio de cabelo? Não, brincadeira. Com fio de cabelo é aqueles cabelos bem potentes, bem... Gente, ó, eu coloquei aqui o aro da New Pan, tá bom? Fechadinho, bonitinho. Essa vantagem aqui, a vantagem de ter o aro aqui, ele pode ser pra um bolo desse tamanho, que aqui deve ter o quê? Uns... Dezioito? Dezoito, né? Vinte centímetros, mas ele também pode pegar um bolo maior. Bom, então você tem um aro aqui que vai servir pra vários tamanhos, tá bom? Então esse aro aí, ele ajuda pra fazer o recheio sem ficar derrubando, né? Isso, isso mesmo. Muito bom. Vamos molhar o bolo? Ó, a minha calda é um leite condensado, uma caixinha de leite condensado pra três de água. Legal. Certo? Então aí você já faz a caixa inteira. Já. Aí faz, ó. Só já. Nossa, a Fran é bem, bem prática. E aí você fura o... Juveirinho, olha lá que legal. Gente do céu, ó. Essa eu não sabia, tá vendo? Tá, vamos molhar. Aprendendo as dicas com a dia, Fran. Gosto dessas coisas mesmo, tem que vir assim mesmo aprendendo coisas. Semana passada a gente já aprendeu suspiro, que eu fiquei assim encantada com a facilidade do suspiro, fazer suspiro. Então pra você saber se o bolo tá molhado, você dá uma apertadinha nele, se ele soltar a aguinha... Ele tá no... Porque ele tá molhadinho, né? Aí tem pessoas que colocam o recheio e o morango em cima. Eu já faço o contrário, eu gosto de colocar o morango, porque daí se ele soltar, ele molha o bolo. Água, ele vai molhar o bolo. Isso, a caldinha do morango molha o bolo. E como que a gente faz assim? Eu tô vendo que seus morangos, eles não estão aguados. Os meus sempre ficam. Então, tem um truque. Outro truque. Gente do céu, hoje só tem truque. O morango, se você lavar ele, ele vai absorver a água. É. Ele vai formar como se fosse uma esponja, ele vai absorver. E daí a hora que você cortar ele, ele vai soltar. Ele vai ficar soltando a água. E quanto mais você corta o morango, quanto menor ele ficar os pedacinhos, mais a água ele solta. Tá vendo? Daí eu limpo os meus morangos com álcool de cereal. Legal. Eu tenho o paninho, o paninho limpinho, você molha o paninho e vai passando. Nossa, que prático. Aí ele dura até uma semana no bolo. Sem água então? Sem água. Com o pano e o álcool em cereal. Isso mesmo. Gente, mas é álcool de cereais, viu? É, não é álcool. Você não vai queimar tudo morangos. Álcool normal. É um álcool que você compra na farmácia. Não é? Farmácia é manipulada, né? Ah, tá. Tá certo. Manipulação. Certo. Tia Fran, a mágica da cozinha. Gostei. E falando nisso, né, Riro? Ah. Como foi que você começou nessa vida doce? Nessa vida doce já faz tempo. Eu sou uma funcionária pública, 18 anos de serviço, larguei tudo faz dois anos. É mesmo, Fran? Só pra fazer bolo. Nossa, eu achei que a Fran ia chegar aqui e dizer assim, já tem uns 30 anos que eu faço bolo. Não, bolo já faz tempo, né? Mas você não fazia, você fazia em casa. Então? Então, eu sempre tive na freguesia, mas eu não tava conciliando mais. Ah, tá. Ah, entendi. Então, mas agora eu não volto mais na escola. E aí? Você era professora? Merendeira. Merendeira. Gente, pense em rir, estudar na escola que a Fran é merendeira. As crianças ficaram sem a mágica, mágica da cozinha. As professoras gostavam. As crianças saiam todas obesas da escola e disseram, não, não pode ser, Fran. Ela faz comida gostosa demais. E a tia só faz bolo ou também faz os doces, salgados e etc? Salgados eu não faço. A gente faz, eu e meu marido, a gente trabalha com doce, né? Ah, seu marido também põe a mão na massa. Meu marido faz trufas, pão de mel, toda a parte de bala baiana. Olha que delícia. Ele trouxe aqui pra gente alguma coisa? Hoje eu trouxe. Não acredito, marido. Pelo amor de Deus. Ai, Edilson, você não trouxe bala baiana, Edilson. É o tio Edilson, ó, vou ficar de mal, viu? Eu adoro essas balas baianas. Vamos fazer pressão, Riri, dizer assim, decepcionou. É, né? Eu pego ele ali depois, lá fora. É que ele tá aqui no estúdio, viu, gente? Não, mas a gente perdoa, sabe por quê, Riro? Porque na próxima vez, porque a Fran vai vir outras vezes, é claro, ela vai e ensina ou ela traz a bala baiana. Um dos dois vai acontecer. Ou ela ensina a gente a fazer ou ela traz a bala. A especialidade é dele. Ótimo, a gente traz então o Edilson aqui pra ensinar. Então, o Edilson já está sendo intimado ao vivo. Intimado. Pra participar, ensinando a fazer a bala baiana e, lógico, trazendo pra mim comer, né? Com certeza. Ó, Riro, nós, tá sendo pra nós. Tá bom, tia, eu divido com isso. É muito egoísmo, ó. Divido, eu divido. Então, vamos lá, Fran. Vamos terminar? Vamos colocar agora o recheio de nata. Tá. Essa quantidade aqui dá pra esse tamanho de bolo. Certo. Eu acho que fica bem recheado, né? Gente, fica um senhor recheio, viu? Olha só que bonito. Tá ficando bonito. Tá. Tá ficando bonito? Agora vai amassando, vai ajeitando ali. Isso. Mas e não tá grudando nas laterais, Fran? Ou você vai levar pra geladeira? Sabe que até pode levar. Mas aqui a gente vai abrir. E ele vai sair, normal? Ele vai sair. Que legal, viu? E outra, a gente vai colocar o acetato também. Sim. Né? Sim. Acetato? Como que é isso aí? Acetato é esse plásticozinho aqui, ó. Transparente. Ah, entendi. Que legal. Agora vamos colocar a outra fatia do bolo. E esse acetato compra também nas casas de confeitaria. Lá na Nilpã tem também? Ih, a gente tem que ver com o pessoal da Nilpã. Eu não sei se tem. Mas o pessoal, ó, pode ligar lá na Nilpã. Qual é o telefone, Reira? Reira que sempre sabe o telefone. Telefone 981085412. Chama no WhatsApp e já pergunta, hein? Ó, se lá não tiver, daí vocês já falam que tem que ter. É da mesma marca da forminha. Dá um tchan. Né? Sim. Vamos colocar o recheio agora de chocolate. Falando na Nilpã, ó, eles também têm os kitzinhos de bico, tá, gente? O kit vem com o adaptador. Eu acho esse adaptador muito legal. E tem também um pacotinho que já vem uma manga de confeitar, ó. Olha que legal. Completinho. Completinho. Ela é boa. Você coloca o recheio aqui e faz o seu bolo. Muito bom. Daqui a pouco eu falo. A tia já colocou as duas camadas ali, né? De bolo, uma de recheio. Agora nós vamos colocar o alpino. Deixa um tequinho pra mim. Pode deixar. Quer me lamber. Vai sobrar. Tá bom. Nossa, ficou todo mundo em silêncio. Peraí. Deixa eu limpar a barba. O pessoal tá falando aqui, ó. Posso falar? Pode. Josi Souza. Ela falou assim, o marido vem ensinar também? Ele vai vir. Ele vai vir. Josi conhece o tio que faz a bala baiana e não traz pra gente. Ah, eu sei. Arlete Maria Alves Correia. Ela falou, como eu queria estar no seu lugar, Diego Big Fish. Olha só, Diego. Agora, ele tá proibido de comer aqui. Tem que levar pra Arlete. É isso aí. Ele não pode mais. O Diego, gente, oficialmente, ele não pode mais comer aqui, tá? Porque ele é guloso e não leva pra mãe dele. Aí... A Josi Franco tá mandando boa tarde. A Shirley Dutra tá falando que a boca tá enchendo de água. A Josi também falou que essa semana ela vai comprar os bicos. Isso aí. Manda bala. Vai lá na New Pan, hein? A Shirley tá falando. Riro, cadê nosso oi, seu gulosinho? Ô, Shirley, não sou guloso, não. Eu só gosto de comer coisa boa, né? Pâmela Antunes, minha querida. Ela falou assim, meu Deus, fica muito recheado. Que delícia, eu quero. Ó, cruza os dedinhos aí, hein? Pra ver se você ganha. Isso, deixa eu aproveitar e falar. Pessoal aí que ficou meio perdidinho nessa questão do... Sorteio. Do sorteio. Presta atenção. Vai lá na página da TV Faster. Lá vai ter o lugarzinho dizendo, cadastre-se aqui. Aí você vai entrar lá no aplicativo chamado Sorteime ou alguma coisa assim. Sorteio Facebook, alguma coisa assim. Você vai ter que entrar lá e se cadastrar lá. O cadastro é simples, é só o nome, alguma outra coisinha assim. Mas é só pra você poder participar. E aí o sorteio desse bolo vai ser por lá. Porque a gente tá tentando melhorar a forma de sortear os nossos brindes aqui. Hoje vai ser o bolo, amanhã vai ser... Amanhã não. Semana que vem vai ser outra coisa. Então pra que seja um sorteio mais justo, mais bacana, a gente tá fazendo dessa maneira. Se por um acaso você ficou na dúvida, vai lá novamente. Entra na página da TV Faster. Olha lá onde os meninos colocaram. Cadastre-se aqui. Aí você vai clicar no link pra poder se cadastrar, tá bom? O sorteio vai ser às 5 da tarde. Por quê? Porque vai dar tempo todo mundo aí se cadastrar, tranquilo, respirando. E aí vai ser às 5 da tarde, os meninos vão colocar lá na página da TV Faster quem foi que ganhou o bolo. Fica atento porque o bolo é de morango. Quem ganhou vai ter que vir aqui retirar, tá bom? E tem que vir hoje, que é pra não estragar o bolo. E outro detalhe, tia. Se você aí, da telinha que tá assistindo a gente, quer patrocinar o programa, fique à vontade, viu? Pra sortear mais brindes. Não é mesmo, tia? Isso é muito bom. O pessoal gosta de ganhar as coisas. Aí se você tem interesse em patrocinar, quer que fale aqui a sua marca, então deixa um brinde aí que a gente sorteia. É muito simples. Olha lá, tem muita gente querendo ganhar, tia. Olha aqui a Nathiele, a Arlete, o Joel Merson, ele disse que quer ganhar também. Ai, tem muito. Vamos continuar que depois eu falo dos temas. Continua, gente. Se por um acaso vocês tiverem alguma dúvida aí, manda perguntando, que o Riro vai lá olhar, ver qual é a sua perguntinha, o seu recadinho, e vai falar aqui na hora, tá bom? Mas não deixa de participar, não. Participa aí, manda um beijão pra gente, um beijo pra todo mundo aí que tá assistindo. E vamos continuar. Terminou já, Fran? Bora lá. Ainda não, Fran, peraí. Já terminou? Foi rápido assim? Agora nós vamos colocar o acetato. Sim. Legal. Gente, o acetato é esse plásticozinho, tá bom? Ele já vem no formato, nos centímetros assim, tem todos os tamanhos? Tem. Como que faz? Tem. Ou é a gente que recorre? Esse é o maior que tem, daí ele tem três metros no rolo. É um rolo, é um rolinho, ó. É um rolo assim, ó. Ah, que legal. Só que esse aqui já tá cortado na medida do bolo. Sim. Certo? Que é pra facilitar a vida. E aonde que encontra mesmo? Esqueci. Nas casas de festa. Casas de festa, é só chegar lá e pedir. Lojas de confeitaria. Gente, as lojas de confeitaria que quiser nos patrocinar, ó, a gente conhece um monte, mas não pode falar o nome. Pois é. Então, caso você tenha uma loja de confeitaria. Mas é que hoje tem muita gente assistindo aí, Tia Lau. Logo vai aparecer, ó. Vai aparecer, porque aí a gente já fala o nome. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Só colocar o acetato. Agora preciso que você tire pra mim, porque como eu não conheço ainda. Tia Lau, vai ensinar. É só apertando assim do ladinho, ó. É muito simples. E ele já sai. Olha isso. Meu Deus do céu, que divino. Eu não vou botar pra lavar, não, viu, gente? Muito gostoso. Esse aro aqui eu vou deixar. Eu vou deixar ele fácil. A Zusa Cida Barbosa disse que perdeu a receita do alpino. Ai, ai, ai. Fica tranquila, ó. Como é o nome? A Zusa. A Zusa. Olha só, o albino. Alpino? Albino. Albino é ótimo, né? É, alpino. O alpino vai assim, 400 gramas de doce de leite, que aí você já vai colocando na batedeira. É, uma caixinha de creme de leite, três colheres de chocolate em pó, uma colher de essência de baunilha, bate, bate, bate. Depois você vai colocar 300 gramas de chocolate meio amargo derretido, mas ele não vai estar quente, tá? Ele vai estar na temperatura ambiente. E aí você bate, bate, ele já virou o recheinho alpino, tá bom? Prontinho. Vamos colocar. Olha, então a Fran colocou o acetato, colocou uns durequezinhos só pra segurar, tá? Tá vendo aqui? Esse bolo é bom pra quem não gosta de muito chantilly. Com certeza, gente. Que legal! Mas, por exemplo, ali, você fez essa receita ali e sobrou mais do recheio do alpino. É alpino ou é albino? Agora eu tô falando errado. Se eu quiser finalizar também com ele, eu posso, né? Daí você pode pôr ele na geladeira, ele vai ficar em ponto de bico. Legal, aí a gente pega os bicos. Daí você termina, faz as rosetas em cima. Que delícia, gente. Aqui não vai dar tempo, né? É, mas você de casa entendeu, né? Isso aqui com nozes fica muito bom. Gente do céu! Ô, tia, ô, tia, onde que a senhora mora mesmo, lá em Laranjal? Eu moro em Laranjal. É, depois você me passa o endereço que eu vou lá, tá? Eu vou fazer umas provas lá. Você tá precisando, eu acho, né? Ok, pode ir lá. De pessoas assim pra experimentar essas gostosuras. Tá bom. Tá vendo? O Riri já tá... Ah, não aguento, gente. Maria ironiza nela. Olha, tia, Maria ironiza nela. Ela tá falando o que quer. Ah, minha cunhada. Ela tá querendo, hein? Minha cunhada, ela tá assistindo a gente lá de Campinas. Beijão, cunhada. Olha lá onde chegou lá. Beijão com o pessoal de Campinas assistindo a gente. Você viu só a propaganda? Tá vendo? E a Shirley Dutra... Você não sou muito boa nos laços. A Shirley Dutra falou assim, ó, audiência aumentando e a concorrência do sorteio também. Pois é. A Shirley já quer ganhar, que eu sei. É, olha, hoje tá tendo muita gente querendo ganhar. Olha só, aí a Fran ainda disse que não tem jeito. Olha como ficou bonitinho o lacinho. Ficou ótimo? Dá um look nesse laço, gente. Que bonito. E agora a gente vai pegar, então, o chantilly pra finalizar, pra ficar desse jeito. Mas se eu quisesse, poderia então usar uma outra, né? Ou o chocolate, ou até a nata, se eu quiser bater. Uma sugestão, né? Ótimo. Mas é legal porque quem não realmente, quem não gosta muito do chantilly, esse é o bolo. Verdade. O chantilly também a gente pode botar cor, não pode? Pode, pode sim. Porque pense aí num bolo aqui vermelho, né? Um negócio assim. Ai, a tia já quer enfeitar, colorir, né, tia? Já quer colorir o negócio. Você quer que eu faça rosetas ou faz pingadinho assim? Ai, faz rosetas, né? Fica diferente. Olha as rosetas. Vai rodando que vira roseta. Legal. Aí, então, hoje, Fran, você só trabalha com isso, assim? Só trabalho com bolos. Fazendo bolos, os doces. Legal. E aí, até de laranjal, região. Eu já fiz bolo até aqui em Serquilho. Legal, aqui em Serquilho. Aqui em Serquilho. Bacana. Muito bem. E deixa o telefone para contato, né? Quer falar seu telefone, Fran? Meu telefone é 991-26-7942. É 15. Tá. Tem Facebook também, no Facebook. Tem o Facebook. Franza Nela. Franza Nela. Pode ir lá fazer a sua encomenda com a Fran. Que o maridão entrega. Tá vendo? Olha aí, hein? É assim que é legal. Trabalhando sempre em equipe. Sim. Por isso que é esse sucesso total. É isso aí. Porque é difícil fazer sozinha, né, Fran? Tem que ter o apoio. Tem que ter o apoio. Tem que ter o apoio. Muito bem. Um sábado, que é muito, muito despedido. Se eu não tenho ele para entregar, não é todo mundo que vem buscar, né? Ele entrega para mim. Tem que ter um pouquinho dessa vantagem, assim, para... Esse diferencial dos outros, né? Tem uma pessoa que tem uma dúvida. Fala. A Pamela Antunes está perguntando. Molhou todas as partes do bolo ou só a de baixo? Todas? Molhou todas. É que a gente fica conversando às vezes... Ela está agarilhando e passa. E não mostrou. Mas ela molhou todas as camadas. Com aquele... Aquela calda ali. Com a calda. Isso. Com a calda. Enquanto a gente estava aqui conversando, mandando beijo. Ela foi... E a calda mesmo é leite condensado? Uma lata de leite condensado para três latas de água. Você usa a mesma medida da lata, né? Isso. Vai colocando numa jarra, mexe, mexe, mexe e vira uma calda. Se você não for usar essa quantidade de calda, você já sabe, né? Bota uma medida de leite condensado e três medidas de água. Isso. É meia lata de leite condensado para uma lata e meia de água. De água. Deixa eu só pegar o paninho aqui. Dúvida respondida. Vamos colocar pérolas. Ela ainda trouxe umas pérolasinhas. Olha, gente, que bacana. Olha essas pérolas, hein? Comestíveis, que delícia. Pérolas comestíveis. Que legal. E o bolo vai ficando show de bola. Vai ficando com cara de festa, né? Já com cara de festa. De tanto ficar na cozinha com a tia Lau, esses dias eu vi uma pulseira da minha mãe de pérola e já fui logo colocando na boca. Pensei que era de comer. Quase quebrou meu dente, né? É, porque aqui no programa é pérola comestível, é sapato comestível. Pois é. Aí eu fico confundido. Ó, então não vai se confundir na escola, Hiro, com glitter, tá? Não vai comer glitter. Nossa, esse daí também. E esse é comestível. Ah, tá bom. Tá certo? Certo, não vou. Então tá. Esse daqui é glitter comestível, não vão comer os glitter da escola, não. Isso. Eu acho que a graça hoje em dia, nesse mundo da confeitaria, Fran, tá nisso. É que tem tanta novidade que a gente consegue inventar, inventar, inventar e é tudo de comer. E é tudo de comer. E tem mais uma dúvida. Nathiele Ariosi Nakamura. Pra calda, no lugar da água, pode pôr leite? Então, o leite condensado, eu sei que demora pra azedar. Agora o leite já azeda, né? Porque o leite condensado, ele já é uma mistura cozida. Ele já foi cozida. Se você largar o leite condensado em cima da mesa, esquecer de hoje pra amanhã, o leite condensado, ele vai tá do mesmo jeito. Vai aguentar. Entendeu? Mas já o leite vai azedar. Agora, se você quiser fazer uma calda neutra com água, é um litro de água pra meio, meia xícara de açúcar. Também dá pra pôr. Aí ela fica uma calda neutra. Sim. Não precisa ir ao fogo. Não, não. Tá, só mistura. Uma água filtrada, né? Sim, sim. Beleza. Muito bem, mais uma dúvida respondida. Vamos colocar morango grande ou morango pequeno? Grande, né? Fica mais chique. Pronto. Olha. Já respondeu. Um grandão. A gente que não é beijo, a gente quer o morango grande. Assim o povo lá de casa já enxerga de longe. De longe, né, Riro? Eu não vou falar nada desse bolo, não, viu? Se algum dia eu estive de dieta, eu não me lembro. Eu só sei que hoje eu não estou de dieta. Tá todo mundo parabenizando aqui, ó. Tá vendo, Fran? Olha só. Você fazendo aqui a revolução neste programa. Legal. Todo mundo querendo experimentar. A Shirley amando as dicas. Arlete também. A Arlete também, olha, tá interagindo. Vocês estão vendo mesmo, né, Riro? Hoje foi um programa cheio de dicas. E hoje, o Ivan Zanela disse que é uma excelente profissional. Beijão aí pro filho. Beijo, filho. Tá vendo? A família toda da Fran tá assistindo hoje. Legal. Beijos pra família toda. Olha que lindo. Doutinho. Maravilhoso. Muito bom, Fran. Muito lindo. Parabéns. Olha, tá de parabéns, viu? Amei, amei. Peraí, só não amei mais porque ainda não comi. Mas a gente vai comer. Tem outra dúvida, tem outra dúvida. Diz, diz. Pode falar. A Shirley Dutra está perguntando. Será que tomo com café quentinho ou com uma xícara de chá? Uma Coca-Cola, bem gelada. É. Legal. Olha, uma Coca-Cola, gente. Ou um suquinho, né? Suquinho, é. Quem não bebe... Gente, deixa eu mostrar aqui antes que a gente termine aqui. Vocês estão vendo esses cortadores? Mostra aqui, meninos. Tem de uma arvorezinha com estrela, sininho. São quatro de sininho. Tem do boneco de neve com chapéu. A estrela cadente, laços, a botinha do Papai Noel. Muita coisa! Anjinhos, árvore de Natal. E esse aqui são três, quatro tamanhos, ó. E aqui de Papai Noel. A cabeça do Papai Noel com a barbinha. Você quer ganhar isso tudo aqui, o pessoal aí de casa? E mais, não é só isso não. Ainda tem o rolo de abrir massa. Sabe quem é que tá sorteando isso? É o pessoal da Nilpam. Mas você tem que entrar lá na página deles. Preencher todos os requisitos lá. Porque tem que curtir a página. Tem que marcar uns amigos. Pra você participar. Mas se você ganhar isso, gente, olha a variedade de coisas que você vai poder fazer. Você pode fazer bolo, você pode fazer biscoito, você pode fazer até cupcake. Sabe por quê? Porque tem uns cortadores pequenininhos que você pode colocar como decoração de cima do cupcake. Então, pra você que ainda não está participando porque é bobo, vai lá na página. Participa do sorteio. Não perde tempo, não, gente. Participa desse sorteio. Porque eu, até eu, estou participando. Porque eu quero ganhar, hein? E fica ligado. Na semana que vem tem bolo maravilhoso pra fazer. Mostra aqui, gente. Que for uma forma de livro. Um livro aberto. Vai ser o bolo da semana que vem. Vim mostrar pra vocês. Porque essas formas, assim, diferentes, só na New Pan. Você fala e eles fazem. Então, na semana que vem, nós vamos usar essa forma que eles fizeram. Pra gente mostrar como é que faz um bolo muito lindo. E você não vai perder. Outra coisa, Fran. Antes da gente terminar. Eu estou abrindo um curso rápido e prático aqui em Serquilho e em Tietê. Nos dias 27 e 28 vai ser aqui em Serquilho, lá na loja da New Pan, lá na fábrica deles mesmo. Um curso pra ensinar a fazer um bolo que é um pinheirinho de Natal, feito de chocolate, que não é nada ruim. E também ensinar a fazer os biscoitos. Que você vai poder usar essas forminhas. Mas o que eu vou realmente ensinar vai ser com outras forminhas, que vai ser aquela casinha. Você já viu aquela casinha de biscoito, Fran? Vou ensinar o pessoal a fazer. Então, quem quer participar, por favor, entre em contato comigo. Só pra reservar a sua data, o seu lugar. Porque nos dias 27 e 28 nós vamos estar aqui em Serquilho. E nos dias 29 e 30, lá em Tietê, no Espaço Hora da Alegria. Isso aí! Vai ser muito legal. O Riro vai estar lá. Opa, eu vou! Vai estar aprendendo a fazer biscoito. E esse pinheirinho de Natal com chocolate, sendo as camadinhas de chocolate. É muito legal. Você vai poder fazer essas coisas para a sua festa, tá bom? Não esquece. Entra em contato comigo pra tirar todas essas dúvidas. Reservem já as suas vagas, pessoal. Reserva. Porque senão não vai achar lugar, hein? Reserva mesmo. Então, vamos cortar esse bolo, Fran? Bora lá. Eu nem queria. Ai, ai, ai. Eu não queria mesmo. Eu nem queria. Deixa eu achar os gatinhos aqui pra gente... Então, um pedaço vai ser... A gente vai cortar aqui. Só dois pratos. Um pra mim e outro pra Fran. Opa, opa! Tá excluindo. Não vale. Não pode fazer isso, Tietê. É brincadeira, Riro. A gente pega mais pratos. Vamos só cortar. E você que corta. Ah, corte você. Não, imagina. Eu já fiz. Agora você corta. Agora tem que tirar para o ímpar. Para o ímpar. Então, vamos lá. Vou, então. Tem que desmanchar, né? Tem que tirar o laço. Tem que tirar o laço. Espera, para tudo, para tudo. Eu vou perguntar. Vocês querem que a Tia Lau corte? Ou vocês querem que a Tia Fran corte? Vamos ver quem responde primeiro. Contando. Cinco. Quatro. Quem respondeu o quê? Eu ou a Fran? Dois. Um. Tempo acabou. Ah, ninguém respondeu nada. Ninguém respondeu nada. Fiquem à vontade para cortar. Eu não aguento. Porque a Pamela Tunis falou que ela corta. Pode deixar. Ah, Pamela. Imagine, então. A Pamela vai, então, querer levar o bolo todo para casa e dizer que vai cortar o bolo. A Pamela falou que corta e a Shirley falou que come. A faca caiu aqui, ó. Como diz a tradição, tem alguém querendo o bolo. Tem muita gente, pode ter certeza. Olha lá o foquinho para o meu marido tirar uma fatinha. Vamos tirar uma fotinha. Uma fotinha. Olha a fotinha aí, tio. Pega eu aqui também, hein? A gente já chega aí. Espera aí, Rira. A gente chega aí. E o primeiro pedaço vai para o Riro. O primeiro pedaço eu já fico pensando em mim. Já que é para o Riro, então, eu vou cortar bem pequenininho. O que é isso, tio? É, quando você for fazer na sua casa, você deixa um pouquinho descansando na geladeira. É, né? Porque, assim, a gente acabou de fazer. Para o recheio do alpino, ele fica mais firme, né? Os morangos ficam compactados. Olha, gente. Eu fui cortar e o morango já saiu. Ótimo. Gente, ó, gente. Tcham, tcharam, tcharam. Ah, que delícia. Uau! Ah, eu acho que... Então é isso. É, vamos pegar essa espátula aí. Eu nem lembrei de pegar a espátula para pegar aqui a parte, mas está valendo, né? É que tudo muito rápido. Ó, Fran, e toda vez que eu vou cortar, quer dizer, das últimas vezes que eu fui cortar o bolo aqui, o bolo se pedaça, porque eu não espero, eu não... Então, gente, se cair esse aqui, vocês já sabem, é porque eu também sou um pouquinho desastrada. Deixa eu beber, mas a água aqui está me dando cedo. Vamos lá, hein? Ó, eu vou ter que botar o dedo aqui. Aí. Não tem problema. Ai. Nham, nham, nham. Gente, hein. Olha só, gente, que delícia. Olha aqui, olha dentro, gente, os recheios aí. Espera aí, eu vou cortar outra fatia, tá bom? Só para vocês verem. Vou fazer esse sacrifício de cortar aqui para o bem maior, tá bom? A Maria ironiza nela, está falando para a Fran levar para ela, hein? Olha lá. Vou mandar pelo Sedex. Nham, nham, nham. Ih, esqueceu de tirar o papel debaixo do bolo. Ah, tá. Embaixo do bolo a gente tinha um papelzinho de manteiga. Como a gente mudou a forma, né? Colocou a forma de desmontar. Eu vou deixar aqui assim, só para vocês verem. Olha só esse chocolate, gente, caindo. Ó, é só o papel manteiga. É porque a gente pôde usar a coisa nova. É. Mas não se preocupe, não. De todo jeito, vai ficar gostoso. Vamos pegar uns garfinhos aqui. A Maria Silva disse, Fran, amamos seus bolos. Olha aí os clientes, ó, aparecendo, surgindo. Vamos, Fran, experimentar. Hiro, você experimenta já já, tá bom? Ah, tá bom. Como sempre, né? Como sempre. Gente, olha para isso. Vamos comer. E eu aqui, lambendo com a testa. Ai, 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 ai. Não pode fazer rir na hora que está comendo, Hiro, senão a gente engasga. Tá bom, tá bom. Só estou filmando vocês. Né? Só estou observando. Nem um moranguinho colocaram na minha boca. Vamos dar um moranguinho aqui. Deu um morangão de cima do bolo que ele queria. Toma aqui, ó. Fica aí comendo um moranguinho. Olha, gente. Muito bom. Muito bom aí, ó. Ele não é um bolo doce. Hum, 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 hum. Em um outro programa a gente passaria embaixo da mesa. Gente, uma delícia. Se você ainda não fez esses bolos, esses recheios, com um bolo assim, não perca mais tempo. Corre e faz. Os recheios são super fáceis. Nossa, e a nata, fantástica. Tá? Tudo muito gostoso. E essa combinação, nata, albino, o chantilly, o morango e essa massa de chocolate, ficou top. Pode fazer porque se você, por um acaso, ficou com muita, muita vontade, liga pra Fran. E encomenda com ela porque com certeza ela vai fazer com muito carinho. Chegamos, então, ao final do nosso programa. Agradecendo, então, a todos vocês por assistirem o nosso programa. Agradecendo ao pessoal da Nilpam por tantos materiais muito bons. Principalmente o nosso aro que foi muito útil hoje. Acho que eu vou ficar pra mim isso aí, viu? Tá vendo? Olha aí. O aro é muito útil. Então, um beijão pra Sônia da Nilpam, o pessoal todo da Nilpam, a equipe toda. Agradecendo ao pessoal que participou, que está concorrendo, participando aí, querendo ganhar este bolo. Vai confiante que vocês ganham sim, tá bom? Obrigada, Fran. Obrigada, Wesson. Agradeço. Pode ficar sossegada porque você já vai ser a carteirinha de sempre, né? Vai ter que vir. E o Edson também vai ter que vir com a tal da bala baiana. Um beijo enorme, um beijo enorme, Hiro. Obrigado. E até... Você tem que esquecer de mim. Beijo pra todo mundo, pessoal. E participem do curso. O curso vai ser lá, o DJ até vai ser lá na Hora da Alegria. Então, participem. Quem for pra lá, eu vou estar lá, hein? Pra tirar foto e vocês vão me conhecer pessoalmente. Sou gatão, né? E vão poder ver essa beleza rara. Boa tarde a todos, pessoal. Um beijo, gente. Beijo gigante. Tchau, tchau. E até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hora da Alegria. Há mais de 18 anos realizando sonhos de todas as idades. Espaço próprio, com amplo salão para mais de 150 pessoas e estacionamento. Área externa, com brinquedos para todas as idades. Instrutores treinados. Atendemos no próprio espaço ou em outras localidades. Telefone 15 981 80 5572. Rua Santa Cruz 650 Tietê. Hora da Alegria.